salve salve galera pessoal estamos aqui na rua jose albano aqui galera essas casas aqui ó que vocês estão vendo aqui aqui era o antigo bnb essa frente aqui era a frente do antigo bnb ó quem é das antigas aí vai saber bnb parecia o cacepesca a bb estamos aqui na rua jose albano ali galera aquela parede branca é da nova delegacia de polícia civil aqui de de catéis então eu tô indo ali sentido a morada dos ventos uma pracinha da voltinha até lá graças a deus galera estou melhor da gripe graças a deus tava muito ruim viu só tô de bike voltinha de bike até lá na morada dos ventos um então vamos lá voltinha desde já quero agradecer a todos vocês que estão aqui curtindo deixando o like deixando o comentário aí galera a câmera é tão boa que eu tô andando de bike não dá nem para notar dá nem para perceber que eu tô andando de bicicleta né aqui galera o antigo capim do cornelia quem lembra do cornelia que tinha um capinzal um capinzal grandão aqui ó aqui era o antigo capim do cornelia quem lembra deixa aí nos comentários aqui ó aqui a terra livre ó fiz vídeo aí de moto aqui tem a nova terra e a terra livre aqui a terra livre galera que a outra entrada aqui da terra livre ó aqui pessoal as faltaram tudo aqui antigamente não tinha asfalto não e ficou tudo asfaltado ficou bom galera o pontinho aqui que passou o esgoto já estamos no 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 já estamos aqui na morada dos ventos um galera aqui tudo já é morada dos ventos um aqui ó galera como eu tava falando para vocês essa gripe pegou muita gente aqui em cratão lá no meu trabalho ou quase todo mundo essa gripe comecei a ir para academia desde antes de ontem aí voltei agora graças a deus tô bem melhor deixa eu descer aqui da bicicleta que aqui é um alto ó ó essas casinhas aqui nenhuma galera nenhuma é nenhuma é antiga só casa praticamente nova né desde quando surgiu aqui a morada dos ventos que há um que começaram essas casas ó já tem umas ali sendo feita também e eu tô cansado pessoal devido a gripe dessa volta aí que é ofegante eita gripezinha braba galera só casarão pessoal o tamanho das casas aqui pessoal para vocês terem uma noção é difícil achar uma casa de 180 mil é de 200 250 mil principalmente essa daqui eu não vou nem falar que essa daqui não não entra nas casas na na contagem dos 200 mil reais não galera 200 mil mais ou menos é uma daquela dali ó aquela dali tem um padrãozinho o tem um padrão das casas é tipo essa dali ó é o padrão das casas de 200 250 mil reais subiu bastante o valor dos imóveis aqui é claro que se for comparar com uma casa da capital né galera dependendo da capital é barato é igual os aluguéis daqui de croteus em média os aluguéis aqui é 300 350 reais pra cá pode ser caro um aluguel de 350 reais pra cá pode ser caro mas pra um pra capital é dado porque tem gente que mora em apartamento pequeno minúsculo que paga 600 700 reais em capital aqui um aluguel de 700 reais é um casarão pessoal pra vocês terem uma noção né capital sempre o custo de vida é maior vocês deixem aí no comentário o aluguel aí da cidade de vocês que eu sei que tem muita gente aqui no canal que mora em capital olha o jeito das casas ó só casa bonita galera ó casa com jardim na frente só casa na grande ó casa bonita galera né ó casa bonita galera né ó então estamos chegando já quase aqui na pracinha da morada dos ventos tá muito bom galera aqui viu pena que eu não tenho condições de morar aqui mas é muito legal aqui ó bastante tranquilo falar de tranquilidade pessoal aqui em croteus o nível de acidente de trânsito tá cruel galera tá cruel um acidente atrás do outro pessoal todo dia tem dois três acidentes aqui em croteus o acidente best pessoal não respeita as placas são teimosos não respeita as placas aí dá no que dá as casas pessoal tem casa feia aqui não só casinha bonita ó chegamos aqui na pracinha ó aqui tudo aqui tudo é morada dos ventos 1 aí tem a morada dos ventos 2 e a morada dos ventos 3 que é a mais nova né chegamos aqui na pracinha vou dar uma voltinha de bicicleta aqui pela praça ó pra ali também só casa bonita mais um finalzinho de tarde aqui em croteus graças a deus tudo em paz graças a deus com saúde né agora o negócio tava feio garganta inflamada dando febre mas graças a deus me recuperei pessoal a pracinha aqui ó é bastante modesta né olha as plantinhas pessoal aguando comparado as outras moradas né galera aqui tá bem bem pequeno vou mostrar aqui ó só fazendo caminhada vou dar uma parada aqui só pra mostrar pra vocês então aqui é a pracinha pessoal vamos até ali mais ali a frente aí eu encerro o vídeo pessoal ó mais ou menos é essa ó as casas no padrão de 150 200 mil reais esse modelozinho mais simples ó no começo era 150 140 mil mas subiu bastante o o valor do imóvel aqui em croteus pessoal subiu demais as casinhas aqui as casinhas aqui essa parte aqui não tem asfalto não tem umas partes tem umas partes que não tem asfalto olha as casas pessoal olha os padrão só casinha monstra casinha cara aqui ó é isso aí pessoal espero que tenham curtido o vídeo graças a deus estou bem melhor mais uma vez muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal curtindo o vídeo deixando o like deixando o comentário mais uma vez muito obrigado valeu falou fui e até a próxima galera logo logo trago mais e aí vídeo pra vocês valeu fui